Oi pessoal, eu sou o Zulu e eu vou fazer o demonstrativo de como funciona o brinquedo caça borboleta da Blutick do gato. Vamos lá? Meu irmão Zeca está ali, ele é mais tímido, ele tem um pouquinho de desconfiança das borboletas, mas eu mastigo elas todas. Vocês vão ver. Vamos lá, tira. Vou pegar. Peguei. Vou mastigar. Aí mastiga, tá vendo? Mastiga bem. Depois que você solta, ela sobrevive a todos esses ataques. Ela é muito resistente. Muito legal. Meu irmão está observando. Nós somos irmãozinhos. Só se segura ela, um pouquinho. Ela começa a fazer um barulho esquisito, coitada. Daqui a pouco eu solto. Ela quer voar. Tchau. Muito divertido. Nós ficamos entretidos com as borboletinhas. E aí Tchau. Tchau. Tchau.